Reza, não vai dar pra me pagar pensão não, cara. Tô cheio de conta pra pagar, infelizmente não vai dar não, cara. Edson, eu não tô te pedindo pensão não. Só tô te pedindo pra você me dar uma ajuda com leite e as vitaminas. É tudo eu sozinha. Ué, cara, mas tua mãe não te ajuda? Aí você fica me ligando, me perturbando com isso, cara. Porque você é um irresponsável. Você nem viveu o garoto, fica há meses sumido. Isso é ser pai? Não procura teu filho? Ué, mas eu trabalho, cara. Você fala como se fosse fácil. Fácil? Edson, eu também trabalho. Chego em casa, faço as coisas, cuido do Ananinha sozinha. Porque minha mãe só fica com ele na parte da manhã. Pô, cara, você também só me liga pra me trazer problema. Você não me traz uma solução, cara. Ó, quer saber de uma coisa? Vai embora. Eu não sei porque ainda fico tentando com você ainda. Mas quer saber? Quando teu filho crescer, que não querer saber de você, você vai se arrepender. Valeu, valeu. Tchau. Eu me urei. Edson! Fala aí, João. Tudo bom, cara? Tudo bom, cara? Tudo bem, graças a Deus. Pô, quero te convidar pra aniversário do meu filho, que vai ser hoje. Vai ser lá em casa. Leva ele lá pra brincar um pouquinho. Pô, vou levar ele lá sim, cara. Valeu pelo convite. Gente, vai ser que horas? Vai ser duas horas da tarde. Pô, já é. Fechou? Valeu, fechou. Valeu, conta com vocês lá. Valeu, João. Obrigadão, cara. Um abraço. Alô? Oi, Jason. Hoje vai ter aniversário do filho do amigo aqui. Arrumando nesses aí que eu vou passar pra buscar ele aí. Vai ser duas horas, hein? Tá, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, campeão? Tranquilo? Como você tá com essa cara? Tá tudo bem? Meu pai tava tranquilo nos caras. Ih, rapaz. Ele deve ter tido algum imprevisto. Mas, ó, fica chateado com ele não, tá bom? Mas toda vez, acho que ele não me ama. Claro que ele te ama. Ele te ama sim. Fica assim não. Eu queria que só você fosse o meu pai. Ah, vem cá, vem. Ó, fala a vó da chuteira pra gente poder jogar um de rosa na quadra. Tá bom. Tá bom. Boa tarde, amor. Ele fez de novo, né? Oi, amor. Boa tarde. E ele fez de novo. Falou que vem pegar o garoto às 14 horas. Já são as 17 horas e até agora, nada. Eu não entendo. Por que que ele faz isso? Não tem a menor necessidade dele fazer isso. Será que ele não entende? Que fazendo isso ele tá estragando a imagem dele mesmo como pai diante do menino? Pois é, né? Pra mim ele já perdeu há muito tempo, né? Porque ele só quer saber de academia e ficar no bavo e no jogo. Atenção que é pro filho dele. Nada. É triste, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar ele agora pra jogar um futebolzinho lá na quadra. Você quer ir com a gente? Ah, eu vou sim. Deixa só meu irmão. Tá bom. All I want to do is entertain you All I want to do is entertain you Never mind my long clown face I'm just here to fill the space All I wanna do is make you smile All I wanna do is make you smile Never mind, I'm on my face My bad luck is someone's game I am only one moment away From totally floating away I wonder if any one of you Will wonder where I ever flew off to All I wanna do is pay my mortgage All I wanna do is pay my mortgage I don't mind not having much Sleeping sound is quite enough All I wanna do is entertain All I wanna do is entertain All I wanna do is entertain O que você quer? Pô cara, tô mandando mensagem pra você e você não me responde, cara Vou pegar o moleque hoje pra eu poder levar ele pra assistir o jogo do Flamengo comigo no bar Aí depois do que você fez, ainda quer cobrar alguma coisa? Ué, mas o que que eu fiz? Você mandou eu arrumar o garoto, dizendo que ia levar o garoto numa festa Mais uma vez, você não apareceu O garoto ficou aqui te esperando Até quando você vai ficar fazendo garoto de bobo? Mas pode deixar, hoje eu vou vir buscar ele Você não vai levar ele mais não Tá maluca, cara? O moleque é meu filho, rapá Vou pegar o moleque e vou levar o moleque comigo É, teu filho? Fala isso pro juiz Quando você virar homem E começar a pagar pensão Aí, a gente conversa, tá? Tchau 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 Tchau